Estamos de volta e você pode participar conosco pelos nossos telefones e pelo número do WhatsApp. Então, mantém esse contato direto com a gente aqui, porque o programa da comunidade só tem sentido com você aí do outro lado, conversando com a gente. E olha só, eu tenho um recado pra você. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda zero quilômetro, conquistar sua independência e mudar de vida com a sua Honda. Você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. Olha só que importante. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. Olha só. Pop 100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros. ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Muito obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas, 20 minutos. Tem participação ao vivo pelas linhas do programa da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia, alô. Com quem eu falo? Com a Andréia. Da Cachoeirinha, querida. Andréia, seja bem-vinda ao programa da comunidade. Só não ouvi direitinho o bairro que você mora. Qual que é mesmo? Da Cachoeirinha. Cachoeirinha, zona sul da capital. Alô, Cachoeirinha. Obrigado pela audiência diária aqui no programa agora. Andréia, qual o motivo da sua ligação? Conte pra gente. É, eu queria dar o seguinte, eu queria falar fora do ar, porque eu não quero me identificar. Perfeito. Fale fora do ar, então, com a nossa equipe de produção. São 11 horas e 21 minutos. Está aí a Andréia, que tem uma denúncia anônima a fazer aqui no programa da comunidade. Não tão anônima assim, porque ela acabou trazendo pra gente o nome e também o bairro onde ela mora. Você faça o mesmo, ligue, participe, denuncie. Alô. Oi, oi, oi. Oi, aí, pois é, deixa eu te falar. Mas você vai falar no ar mesmo, Andréia? Não, fora do ar. Tá bom. Fale fora do ar com a nossa equipe de produção. Ricardinho, corta a ligação aqui do estúdio pra Andréia falar com um de nossos produtores. Fala com ela aí, Ingrid. Verifica qual é o motivo da ligação da dona Andréia. Anota tudo direitinho pra logo depois a gente fazer uma reportagem lá na Cachoeirinha. Deve ser coisa séria, porque a dona Andréia ficou aí com um certo receio de falar no ar. 11 horas e 22 minutos. Vamos falar de situação de enchente, barreirinha e parintins. Ambos os municípios no Baixo Amazonas decretaram situação de emergência por conta da cheia. Mais de 2.900 famílias estão em situação complicada por conta da cheia do Rio Amazonas, que já começa a surpreender naquela região, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral. Esse número que você trouxe agora lá de Parintins, em Barreirinha, pelo menos 2.045 famílias estão na mesma situação. Chega de cerca de 350 casas já foram atingidas pela enchente e a cidade está localizada em uma área baixa do Paraná do Ramos e é a mais atingida em toda a região do médio Amazonas. Amaral, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas, são pelo menos 23 municípios atualmente que estão em estado de emergência. Outros cinco estão em estado de alerta e um em situação de calamidade, que é Boca do Acre. Desde o início aí, todo esse problema, desde o início da cheia que Boca do Acre está em situação de calamidade pública. 30 mil famílias já estão prejudicadas pela enchente, Amaral. Agora, deixa eu explicar uma coisa, que às vezes a gente fala Baixo Amazonas, depois a gente diz Médio Amazonas e o telespectador não entende muita coisa. Por que que às vezes a gente diz Médio e às vezes a gente diz Baixo? Bom, considerando que a gente fala aqui especificamente para o estado do Amazonas, entendendo o Rio Amazonas até os limites do estado do Amazonas, Parintins e Barreirinha estão localizados na região do Baixo Amazonas, geograficamente falando. Se a gente considerar o Rio Amazonas lá, desde Itabatinga, porque o Sulimões é o Rio Amazonas também, e até Belém aí sim, aquela região de Parintins, logo depois Juruti, Oriximiná, toda aquela área ali é considerada a região do Médio Amazonas, para que a gente entenda direitinho por que que às vezes tem Médio e às vezes tem Baixo, mas na verdade é Baixo porque eu estou falando só do estado do Amazonas. 11h23, vamos em frente com o Agora, o programa da Comunidade, Marcia Lasmar tem telespectador na linha do programa. Isso, Amaral, vou atender agora. Alô? Alô, bom dia, Marcia. Bom dia, com quem eu estou falando, por favor? É, Letícia. Letícia? Letícia fala de onde comigo, Letícia? Não, é Nelícia. Nelícia? É, daqui no ramal do Ita. Ramal do Ita? Inca. Inca, o que é que está acontecendo aí, Letícia? Nelícia? Melícia, pois é, a nossa estrada está muito emburacada, os meus filhos vão para a escola até, porque eles estão lá no ramal do Águas Brancas, e é 400 quilômetros até chegar na escola. Não, o ônibus não está entrando porque está em péssimas condições. Ô, Nelícia, faz uma gentileza, Nelícia, localiza a gente aí. Você está na rodovia M010, é isso? É, moro próximo à M10. Entra por aí pelo ramal 32. Certo. Entra no Água Brancas aí e vem com o ramal do Ita. Ah, muito bem. Então, o seu ramal é uma vicinal que fica no Água Branca, é isso? É. Muito bem, agora eu entendi. Marcia Lasmar, pode continuar. E, Nelícia, há quanto tempo que esse ramal aí está sem condições de trafegabilidade, sem condições do ônibus entrar? Ah, o ramal existe já há 20 anos, e o ônibus nunca entrou para entrar, a diretora já veio até minha casa. Eu já ouviu que não tem condições do ônibus entrar, para me buscar os alunos atendentes. Quanto tempo de caminhada os filhos têm que fazer para poder chegar à escola? É 4 quilômetros, eu já estou uma hora e meia andando até a escola. Imagina só que absurdo, uma hora e meia andando, porque o ônibus não chega por causa da situação do ramal. É isso, né, Nelícia? Isso, porque tem muitas madeiras, tem uma madeira que nem moto não está mais subindo. Nem moto, Amaral. Veja só você que ela traz. Nelícia, eu quero aproveitar ainda a sua ligação e perguntar o seguinte, o que você planta lá no sítio? Eu, a gente está plantando mandioca, macaxeira, tem pupunha, tem pupuaçu. Tem criação também? Tem, é com a migalhinha. Como é que faz para retirar esse produto aí para vender na feira? Com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. O coordenador daqui da nossa área, ele vem com o jirico assim, e até o jirico está ficando difícil de vir, porque desliza nas ladeiras. Muito bem. Márcia Lasmar, jirico é um tratorzinho, traçado, bom de força, mas até o jirico está deslizando na ladeira. Será que está lisa essa ladeira? Será que está lisa? Olha só, Amaral, a gente traz aí esse destaque da Nelícia. Você trocou bem no assunto, como é que faz para escoar a produção dela? Ela é mãe, ela ligou reclamando que o filho não tinha um ônibus para poder chegar rápido à escola, e olha outra problemática que ela enfrenta também ali onde ela mora, o sustento da família numa dificuldade danada. Não é de hoje que a gente traz aqui essa problemática dos nossos ramais, essa problemática das vicinais, e essa dificuldade toda que os produtores rurais têm para escoar a mercadoria e principalmente para colocar a meninada na escola, para transformar essa meninada em profissional, e se quiser ficar um produtor, continuar o produtor, continuar o trabalho da família, continuar o trabalho técnico com conhecimento de escola. E a Nelícia traz para a gente essa dificuldade toda enfrentada, reclamando do ônibus da escola e do vicinal, porque o ônibus não chega e o filho tem que andar uma hora e meia, Amaral. É triste, né, a gente ver uma situação como essa? Olha, é muito triste, e principalmente ilustra o desafio que tem o poder público de levar cidadania para as zonas mais afastadas. Existe um projeto de duplicação da rodovia M010, onde está o ramal do Água Branca e muitos outros ramais que servem hoje de acesso para homens e mulheres, trabalhadores que fazem chegar até a mesa da sua casa boa parte do alimento que você consome aí. Para se ter ideia, no nosso país, 80% de tudo aquilo que chega na sua mesa é resultado da agricultura familiar, de homens e mulheres e também de meninos e adolescentes que acabam fazendo parte desse grande mutirão em prol da agricultura. Só que nessas condições é muito difícil. Recentemente, o governo do Amazonas firmou uma parceria com uma estatal de tecnologia chinesa. A China está investindo e quer trazer dinheiro, recursos, em um momento de crise para o Brasil e parte desses recursos deve ser empregada na duplicação da rodovia M010, principalmente para incentivar a piscicultura, ou seja, desenvolver este setor primário da economia. Para que a gente tenha desenvolvimento, a gente precisa ter obra de infraestrutura e, principalmente, apoio a essas famílias. Sabe por quê, meu amigo? E toda vez que eu falo nesse assunto, eu acabo me estendendo um pouco mais pelas próprias características que me fazem dizer a respeito disso. Por que eu me estendo? Porque o que leva uma pessoa a ir morar em uma vicinal de um ramal de condições precárias e, ali dentro, apesar das privações e dificuldades, produzir, plantar, colher, criar, abastecer, tendo que escoar a produção em um girico que escorrega na ladeira e quantos outros giricos já não estão quebrados pelas vicinais adentro por conta dessas péssimas infraestruturas que são encontradas ao longo da nossa zona rural. Quando eu falo disso, eu falo que essas pessoas também são cidadãos exemplares. Eles dão para a gente um exemplo de superação e, principalmente, passam para aqueles que levam uma vida de moleza na capital a seguinte mensagem. Hoje, terça-feira, é dia de levantar e trabalhar porque se tem dificuldade aqui, lá no ramal do Incra, lá na M010, no quilômetro 32, e aí você vai entrar mais uns 16 quilômetros para dentro, tem mais dificuldade ainda e nem por isso o pessoal está chorando e reclamando lá. Márcia Lajman. Pois é, Amaral, e principalmente a dificuldade começa desde cedo, porque a criançada tem que acordar bem cedo para poder chegar à escola. É uma hora e meia de caminhada e eu não vou esquecer disso nem tão cedo, viu? Vamos lá, tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Alô! Com quem eu falo? Com a Flávia do Grande Vitória. Flávia? É. Flávia do Grande Vitória. Qual é a reclamação daí, Flávia? Querida, porque me passaram avisando que eu ia tirar o lixo da rua. Aí, o povo da rua que eu moro, na rua Suíça, agora é a Bahia do Marfim, o povo começou a cortar as mangueiras, a pacateira, jogar tudo no meio da rua, fazia um monte de chute no meio da rua onde eu moro. E aí, agora o trator com a caçamba passou na rua principal da União, tirando os lixos, e já não subiu na rua por lixo. Então, está maior lixaral, está aí passando a água, passar diretamente no reto, a água já está no meio da rua, está um lodaral no meio da rua, e a gente consegue com lixo, com rato, com barata, com tudo no meio da rua. Não, não tenho dúvida de que está difícil aí. A gente queria fazer uma pena para que eles venham, que eles venham para tirar o lixo, pelo menos, das árvores que foram cortadas no meio da rua. Quem foi que disse para vocês que ia passar o caminhão da limpeza? Foi o computador da rua mesmo. Olha só... Mas passou, né, na principal. Passou na outra rua, né? Na rua dela que não passou. É isso que chama a atenção. Você lembra bem, Marcelo Asma, continue com a gente na linha, por gentileza. Nós já estivemos lá no Grande Vitória, mostrando esse problema. O que é que acontece? Se faz, se notifica, se publica, faz com que a informação chegue, o João Limpeza passa, todo mundo começa a fazer aquele mutirão de limpeza para fazer a limpeza dos quintais, a podagem das árvores, bota tudo na frente da casa e aí a Secretaria Municipal de Limpeza esquece, simplesmente, esquece de recolher esse material. Nós já estivemos no Grande Vitória, ano passado, Marcelo Asma, nesse mesmo período e mostramos esse problema. Será possível que vai esperar o galho da árvore apodrecer, começar a dar rato, mosquito da dengue, tantos outros problemas ou então a equipe ir lá para mostrar a dificuldade para poder chegar lá com o trator, porque quando a equipe chega, logo depois chega um trator e uma caçamba. Porque se for isso, se for para filmar a limpeza, avisem-nos, avisem-nos, porque se a contrapartida for essa, a gente manda uma equipe lá. Esse é o problema? Querem que a gente registre? Então a gente registra e vocês fazem a limpeza. O que não dá é para a comunidade viver dessa maneira. É lixo que não acaba mais na frente das casas e quem mora no Grande Vitória, Marcelo Asmar, já padece uma série de outros problemas. Falta infraestrutura básica, as ruas estão esburacadas, não tem meio fio, a segurança também é precária porque não tem iluminação pública. Na Rua Barreirinha, por exemplo, que é uma das ruas em condições hoje mais precárias lá naquela área, não tem nem condição de acesso da própria população de tanto buraco. Então essas pessoas já vivem esse sufoco. No momento em que elas observam que vão poder fazer aquela limpeza bacana que é necessária em muitos quintais ali daquelas casas para evitar até a propagação de doenças, o que acontece? Junta-se o lixo na frente da casa e não se faz nada, não se recolhe nada, fica tudo no meio da rua, piorando ainda mais a situação. Vamos trabalhar, minha gente. Vamos fazer igual o pessoal lá do ramal do Incra, né? Vamos concluir. Chega de dificuldade. Vamos acordar cedo, pessoal, para poder atender as ruas da cidade que estão fazendo aí essa limpeza. São 11 horas e 34 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer informações agora para você sobre as eleições e sobre a biometria. Lembra aí que ano que vem é período eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral já está fazendo a biometria há muito tempo. A minha, por exemplo, está agendada já agora para o dia 11, viu? E para poder evitar filas e evitar aquele tumulto lá no Tribunal Regional Eleitoral, os funcionários de grandes fábricas do Polo Industrial de Manaus vão fazer o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral na própria empresa. É uma medida para facilitar o atendimento e evitar aquele monte de gente lá no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos ver agora aqui na tela? Este é o seu Francisco e olha como ele saiu bem na foto. Também pudera, com uma preocupação a menos, não seria diferente. Isso aí foi muito bom, né? Que providenciaram para a gente fazer tudo aqui. Ninguém precisa sair da empresa, está pedindo saída e nem perder dia, né? Para a gente ir lá. A comodidade é porque esta montadora de motocicletas do Polo Industrial de Manaus tem agora um posto do TRE para fazer o cadastramento biométrico dos trabalhadores. Aqui são 10 mil funcionários diretos e indiretos que não vão precisar sair da empresa para se regularizar. É, isso vai facilitar não só para os trabalhadores, para a própria empresa. Vai facilitar demais essa parceria porque eles não vão ter que ir até o TRE que ele praticamente perde o dia para fazer esse recadastramento. A Mônica trabalha de 7 da manhã às 3 da tarde. Se tivesse que sair da empresa teria transtornos. Primeiro que a gente não estava conseguindo estava tendo uma certa dificuldade para cadastrar pela internet, para marcar pela internet no local de trabalho ficou bem melhor. Hoje o Polo Industrial de Manaus tem cerca de 120 mil trabalhadores diretos. Se eles tivessem que faltar para ir ao TRE as fábricas teriam prejuízo. Isso representaria um custo muito grande até porque o funcionário o expediente do tribunal são dias úteis dias úteis para a empresa. Então isso realmente é muito bom que isso aconteça porque deixa o funcionário ele vem aqui faz o que tem que fazer perde só esse tempo aí de uma hora meia hora e retorna para o seu local de trabalho. São 15 guichés com capacidade para atender até 600 funcionários da empresa por dia mas a expectativa é que outras grandes empresas do Polo Industrial de Manaus também façam o atendimento do recadastramento biométrico. A nossa preocupação é facilitar a vida de todo eleitor para que ninguém deixe para o último momento para que Manaus possa fazer sua biometria e que possamos terminar antes da data prevista. Até junho o tribunal vai ampliar o número de postos para atender cerca de 10 mil pessoas por dia em Manaus. A previsão é que em janeiro de 2016 todo o processo de biometria esteja concluído. E é importante a gente trazer que eu acho que essa iniciativa foi uma iniciativa extremamente eficiente é uma iniciativa que vai tirar aquele aglomerado diminuir um pouco aquela previsão de gente demais ali no TRE que já costumeiramente tem muita fila gente que está tirando ainda o primeiro título de eleitor gente que está fazendo o agendamento obedecendo o agendamento para fazer o cadastro biométrico e eu acho que essa iniciativa é extremamente importante dos dois lados tanto para diminuir a demanda ali no TRE quanto para evitar a paralisação de horas ali por vezes da produção industrial da fabricação ali das indústrias e a gente tem que deixar um alerta para a população aí para os manauenses de que eles precisam fazer o agendamento e precisam ir é importante que a gente cumpra a nossa obrigação enquanto cidadão já que votar no Brasil é obrigatório e quem não estiver com a sua votação em dias ali vai ter problemas em assumir concurso em fazer ou tirar passaporte determinados documentos então faz logo o agendamento é rapidinho entra no site do TRE entra com o teu número do título de eleitor faz o teu agendamento que rapidinho chega o dia e você vai lá e faz o cadastro biométrico Amaral Exatamente pelo menos 350 estagiários vão ser contratados aí com uma bolsa auxílio no valor de 512 reais para ajudar nesse tipo de atendimento que vem fazendo o TRE a lição disso aqui dessa iniciativa é a seguinte é que no momento em que há boa vontade entre ambas as partes a gente entende que dá sempre certo mas dá mesmo quis o Estado quis o TRE houve entendimento com as indústrias que poderiam realmente ter prejuízo caso todo mundo tivesse que sair pedir dispensa para poder fazer esse processo todo mundo quis se economizou tempo se economizou dinheiro e a cidadania chegou a esse local chegou lá dentro das indústrias para se fazer aquilo que é certo com isso Marcelo Asmar a gente não poupa custos apenas na indústria a gente poupa custos no próprio TRE com esse tipo de investimento porque aí o funcionário não vai ter que ficar recebendo hora extra que é muito mais cara do que você pagar um estagiário hoje para ficar atendendo em regime extraordinário com aquelas filas quilométricas do lado de fora a população insatisfeita e do lado de dentro o prejuízo certo pois é são 11 horas e 39 minutos eu estou olhando ali a reunião que foi feita ali com o governador e com a presidente do TRE a Socorro Guedes a desembargadora Socorro Guedes todo esse envolvimento e essa iniciativa como o Amaral disse tanto do governo do governo estadual quanto do do Tribunal Regional Eleitoral e esse convênio foi extremamente importante porque vai ampliar os pontos de cadastro biométrico vai facilitar para a população principalmente aquelas pessoas que tem dificuldade de chegar até o Tribunal Regional Eleitoral são pelo menos aí 359 estagiários que vão trazer essas informações aí vão facilitar e ajudar as pessoas a fazer esse cadastro biométrico a gente está acompanhando a desembargadora Socorro Guedes que está falando nesse momento aí olha você que está aí acompanhando essas imagens que foi aí o convênio que foi realizado com a desembargadora e com o governador José Mello Amaral 11 horas e 40 minutos ainda nessa edição o programa da comunidade vai trazer informações sobre um buraco que vem tirando a paz dos motoristas o buraco que já está sendo batizado de buraco traiçoeiro agora é buraco assassino pelo amor de Deus será que vai morrer gente nesse buraco para tomarem providências porque mais um carro acabou vítima do gigantesco buraco são imagens de ontem um flagrante de um veículo que acabou caindo no gigantesco buraco que não foi aberto por acaso se aí eu fico me perguntando e você de casa será que tem uma resposta será que caiu um meteoro nessa rua porque não entra num entendimento uma situação como essa estão procurando o dono do buraco do Marcelo Asmar minha nossa agora foi uma Kombi Amaral que caiu no buraco olha só o que a gente está trazendo para você aí essas informações essa queda desse primeiro veículo aí que aconteceu foi no domingo né a gente trouxe para você aí onde a motorista ficou machucada e a passageira também foi mobilizada e agora mais uma vez caiu uma Kombi no mesmo buraco Amaral qual é o problema dessa história aí para não fechar esse buraco me conta Amaral não tem dono o buraco não tem dono você lembra que ontem a Manaus Ambiental ia checar se foi a equipe da empresa que fez o buraco eu não sei se checou se chegou a esse resultado aí eu acho que a prefeitura não respondeu ainda né estão me falando aqui aí a prefeitura também eu acho que não tomou providências de verificar porque que existia esse buraco mas ontem a gente já mostrava aqui que existia ali um tipo de sinalização feito com aquela fita de alerta né ali nas proximidades que não adiantou muita coisa o buraco continua lá e depois do prejuízo desse motorista agora quase que a Kombi foi parar no Japão porque dizem que o buraco é fundo que você chega na beira olha para baixo da vertigem o pessoal que tem medo é de altura e neste caso não é altura é profundidade olha lá ainda me disseram inclusive que dá para fazer um rapel é um negócio complicado quero saber se não vão tomar providências viu é inacreditável a gente ter que mostrar esse tipo de situação motorista tendo prejuízo a população que já tem um prejuízo enorme né um prejuízo enorme agora continua acumulando prejuízo por conta de um buraco motorista é surpreendido ninguém serve bem ninguém cai num buraco desse por acaso a conta é o buraco ninguém joga o carro ali viu Marcia Lasmar ninguém vê o buraco vou jogar lá dentro isso não existe eu quero saber quem é o responsável pelo vou nem dizer mais nada é brincadeira isso 11h43 o que é que vem pela frente diretor vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta com mais informação e comunidade antes do intervalo tem Marcia Lasmar trazendo dica para você fique ligado no que diz a Marcia agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil que está fazendo aniversário olha só de 40 anos pois é há 40 anos seu ímã é a vitamina C mais prescrita pelos médicos e uma data importante assim não pode passar em branco não é verdade é por isso que seu ímã comemora esses 40 anos de sucesso com uma redução de preços na versão 1 grama efervescente isso mesmo seu ímã efervescente 1 grama agora está muito mais barato é muita economia gente quem faz aniversário é seu ímã mas quem ganha é você já para quem prefere a praticidade dos comprimidos seu ímã tem um comprimido de liberação prolongada que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas olha que maravilha e mamães para seus filhos a marca ainda conta com seu ímã gotas pensando especialmente para elas vem em embalagem PET que não quebra e é o mais prescrito pelos pediatras agora você já sabe vitamina C para toda a família com 40 anos de tradição é seu ímã a mais prescrita pelos médicos não use este medicamento em caso de doenças graves dos ínsãs se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado 11 horas 44 minutos já já depois do intervalo o programa da comunidade traz informações boas problema resolvido finalmente tem comunidade que já está com água potável e a gente mostra isso em detalhes aqui no programa da comunidade já já a gente conta com a sua audiência e a informação que vem lá do São José Zona Leste 1145 a gente volta em instantes Música 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 Música